Esta palavra saudável Sete falhas e punhais Sete beijos sonados Sete bocados por tais Esta palavra saudável Dói no corpo vagar Quando a gente se levanta Fica na cama ao chorar Esta palavra saudável Sabe-se um imã Tem o trabalho da amargura que nasceu No coração Ai, palavra amargura e doce Estrangulada na garagana Palavra com sabor O silêncio se canta Não acabava e bem se quedou Entre o lugar e na distância Entre o muito e entre o pouco Que me afasta da infância Esta palavra saudável É mais que um paranho de pranto Confio-me na excesso Por termos sofrido tanto Por termos sofrido tanto É que a saudável É que a saudável Está viva São sete letras de encanto Sete letras Por termos sofrido tanto Por termos sofrido tanto O silêncio se canta Mas, por termos sofrido tanto O silêncio se canta Maracalha, as sete leitas, a terra e a fogo no trem Ai, palavra dos poetas que disparam contra o vento Mesmo a palavra saudada dói, dói no corpo devagar Quando a gente se levanta fica na cama a chorar Quando é que eu sofrido tanto, é que a saudade há diva São sete letras de encanto, são sete letras por enquanto Nem com andas por viva Quando é que eu sofrido tanto, é que a saudade há diva São sete letras de encanto, são sete letras por enquanto É que o ano do ano, gente For... Viva...